Olá, crianças! Sejam bem-vindas para a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Sueli de Severo. Então, se ajeite aí no sofá e vamos estudar falando em sofá. Você já viu a forma como ele é, porque hoje vamos falar sobre figuras geométricas planas. E vocês podem observar que na sua casa existem muitas coisas que se parecem com as figuras geométricas planas. Sejam um tapete, um lençol, um anel, tem várias coisas. Vamos aprender junto? Porque quando nós observamos, até a lua, quando a gente olha assim, a gente vê aquela bem plana assim para a gente, né? Então, vamos fazer a leitura aqui. Observando os desenhos, podemos observar aqui dois tipos de desenho. O primeiro, vamos olhar aqui as peças que ele foi composto. São duas casinhas, né? Olha aqui, um quadrado, um triângulo, dois retângulos e um círculo. Olha como ficou elegante lá o desenho, bem pintado, né? As cores vivas, lindas. E o segundo, podemos observar que tem um quadrado, um retângulo, três círculos e um triângulo. Que são as formas que compôs o segundo desenho. E com essas formas, nós podemos fazer diferentes desenhos. Nós podemos desenhar castelo, podemos desenhar anéis, várias coisas. Mas vamos junto aqui. As figuras geométricas planas. Conhecemos como figuras planas as formas geométricas que podemos fazer em um plano. E elas apresentam duas dimensões, comprimento e largura. As principais figuras geométricas planas são o triângulo, quadrado, retângulo, círculo, paralelogramo e trapézio. Certo? Então agora vamos fazer umas comparações. O quadrado. Pense aí. Algumas coisas que você tem em casa que parecem com um quadrado. O seu livro, parece com um quadrado, ou tem uma forma retangular? É. Tem quadrado não, né? Mas e na hora do lanche? Será que aparecem umas bolachinhas assim, quadradinha? Na hora do café da manhã, será que aparecem umas torradinhas assim, quadradinhas? Isso. Isso. Elas têm as formas de quadrado. Todas as partezinhas aqui, elas têm o mesmo tamanho, tá certo? O círculo. Olha aí. Sabe aqueles desenhos que a gente faz com a moeda? Com as tampinhas? A gente só faz lá, né? A circunferência assim, né? O círculo. Então, o círculo, ele é um brinquedo, né? Fizeram um brinquedo circular. Olha que interessante. Que é o bambolê. E o bambolê, ele é muito elegante. E por quê? Podemos fazer várias atividades individuais e em grupo. Até mesmo, tem gente que faz até aquela brincadeira aqui, de pular os bambolês no chão. Como se fosse uma academia. Então, triângulo. Hum, triângulo. Parece com o quê? Isso mesmo. Um pedacinho de pizza, aquela bem gostosinha. Que vocês gostam. Também, aquele chapéuzinho de festa machucadinho. Ele bem machucadinho. Se você colocar e fizer o contorno, ele tem o contorno de um triângulo. Ele bem machucadinho, tá certo? Porque tem que ser plano. O retângulo. Quando pensamos numa bandeira, elas geralmente, elas são... O formato é retangular, tá certo? Todas as bandeiras, elas são assim. Não existe bandeira quadrada, não. Nós temos que saber que elas são retângulos, tá bom? Aí aqui, vamos descobrir juntas. Aqui, olha que desenho lindo. Usamos aí várias, várias figuras geométricas planas nesse desenho. Mas a pergunta é, quantos círculos tem no desenho? Círculo, vocês já sabem, né? Aqui que se parece com o bambolê. Não é isso? Aquela circunferenciazinha. O bambolê é legal porque a gente entra e brinca. Mas aqui, é só o círculo. Vamos contar juntos? Vamos começar por cima. Um, dois, três, olha, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ainda tem outro. Qual é? A pergunta é, tem treze, tem doze ou tem quinze? Viu que nós contamos onze? Mas só que faltou o círculo lá do sol. Então, a resposta é doze círculos. Tá certo? E vimos também aqui que tem retângulo, triângulo. E eu gostei muito dessa árvore aqui, que foi com um círculo e um quadrado. Essa foi com um retângulo e um triângulo. Minha gente, já estou vendo as florestas que vocês irão fazer com essas formas geométricas. Então, a resposta, doze círculos. Então, vamos lá. Produzindo desenhos. Olha, é só pegar aquela tampinha bem elegante. Ou também vocês fazerem, né? Faz risca, depois corta. E vocês irão fazer. Aqui tem diferentes desenhos para que vocês possam ir seguindo passo a passo e formando o desenho embaixo. Olha que o primeiro desenho, temos três diferentes tipos de leões. Ó, um foi feito com um quadrado, o outro com o triângulo e o outro com o círculo. Faça o passo a passo. Faz o círculo. Faz primeiro as formas. Risca. Depois coloca as orelhas e os olhos. A boca e o nariz. Depois faz os pelinhos, né? Minha gente. E depois é só fazer a juba, né? O cabelo, bem flocado. Olha como ficaram lindos. Eu gostei. Vocês gostaram? Pronto. Agora vamos aqui no panda. Mesma forma, ó. Quadrado, o triângulo e o círculo. Só é, novamente, coloca as orelhinhas e os olhos. Lembrando que os olhos, né? Primeiro do panda, eles são bem grandes. Diferente do leão. Porque depois é só fazer o detalhe lá dentro. Aí, aqui faz o terceiro passo. Faz a boquinha, né? E o nariz. Ajeita o olhinho, que eles são pequenos. Depois é a parte, o quarto passo, é a parte de pintar os olhinhos. E no final, pinta as orelhinhas, os bracinhos, nesse do meio do triângulo. E está pronto o panda. Vocês gostaram? Eu amei esse desenho. Porque ele vem passo a passo para o vídeo aí. E faz esses desenhos que eles são maravilhosos. E simples, né? Nem precisa pintar muitas coisas. Nem precisa muito de detalhe. E vocês podem fazer vários e diferentes, né? Pode fazer até de uma linha, sabia? Pode fazer passarinho, um cerro, um pintinho. Então, é só vocês fazerem aqui. Ó, desejo a vocês ótimos desenhos, tá bom? E aqui, agora, vamos à nossa atividade. Pesquise objetos que têm as formas das figuras geométricas planas. Como eu já falei para vocês, nós somos arrodeados de figuras planas, não é isso? Quando a gente vai no banheiro ou se acorda, pisa lá naquele tapetinho. Pode olhar que ele é bem... É um retângulo, né? A toalha da mesa que a mãe coloca lá no centro, assim. Tem uns que são circulares. O lençol da cama é retângulo lá, não é assim? E aqui também, quando a gente vai jantar, tem os biscoitos lá. Ou também as guloseimas, né? Os biscoitos, as bolachas. Tem até, assim, chocolate, né? Assim, barra, né? Né? Retângulo lá. Então, os biscoitos. Aí você vai pesquisar em casa, junto com a mamãe, diferentes objetos. Pode ser até brinquedo mesmo, viu? Brinquedo. Tem tantos brinquedos, joguinhos, né? Que tem, assim, formato. Não é isso? Não, bola. Não, bola é uma esfera. Tá certo? O que a gente tem que fazer é circular. É um plano. Tá certo? Como a academia não é plana, a gente não risca no chão pra brincar, pula pra lá, pula pra cá. Então, é plano. Tá bom? Ah, tá certo. Na bola de gude, aí faz realmente um círculo, não é isso? Pra poder brincar. Também faz o triângulo, não é assim? Então, vai ficar com vocês. Certo? E aqui, desejo a vocês boa pesquisa, boa aprendizagem. E foi uma alegria estar junto com vocês. Eu desejo a vocês muita paz. Tchau.